Oiê, tudo bom? Eu sou a Mikannn, Mika com 3 Ns no final, e hoje eu vou falar sobre o Snyder Cut, a versão nova, que não é tão nova assim, da Liga da Justiça, o corte feito pelo diretor Zack Snyder. Mas pra gravar esse vídeo, eu não tô sozinha aqui, eu trouxe meu amigo Guiataide, que talvez vocês não conheçam porque ele não é youtuber, mas ele esteve aqui no canal mais de 3 anos atrás pra fazer o vídeo sobre a Liga da Justiça no corte anterior, o corte do Widom. Então, a gente decidiu fazer o mesmo vídeo, só que uns anos depois. Gui, se apresenta aí pro pessoal. O mesmo vídeo, só que com outra direção, com outra coisa aqui pra mudar um pouquinho, já que a gente tá falando do Snyder Cut. Tô aqui de volta no canal da Mikannn, quase 4 anos depois, né? Bastante coisa. Muita coisa aconteceu, muita coisa mudou, mas o filme, vamos ver se o filme mudou tanto, né? E Gui, você gosta dos quadrinhos, você é um louco dos quadrinhos, eu sempre converso com você sobre super-heróis. Por isso que eu te chamei da primeira vez e por isso também que eu tô te trazendo agora, né? Sim, eu gosto muito dos quadrinhos. Particularmente a DC é a minha editora favorita. Então, sempre que tem notícia, sempre que tem lançamento de filme, eu quero ver, eu vou muito atrás. Esse universo que o Snyder tentou, que o Snyder fez, na verdade, né? Que no Gibis é o quarto mundo. Me interessa muito, o Superman é um dos meus personagens favoritos. Então, eu tinha muita curiosidade no Snyder Cut por ter essa familiaridade, por gostar bastante desse universo. E a gente vai falar desse universo aqui um pouquinho hoje, né? E aí, eu acho legal a gente dizer que agora não vai ter spoilers. Então, se você tá pensando se vale a pena ver o Snyder Cut ou não, mas você tem medo de abrir os vídeos e aparecer um monte de spoiler na sua cara, Fica tranquilo, porque quando for ter spoiler nesse vídeo, a gente vai avisar. A primeira parte, a gente vai falar mais do formato, uma impressão geral e tudo mais. Então, só pra contextualizar, né? A gente teve, no final de 2017, um corte da Liga da Justiça já lançado no cinema. O que é o corte, né? É a versão que foi lançada no cinema. Eu já falei sobre cortes diferentes de filmes no meu vídeo de Blade Runner, por exemplo. Que eu falo por qual Blade Runner que eu começo, né? Porque você tem o corte do Ridley Scott, você tem o corte final, você tem um monte de corte. Vai estar linkado aqui embaixo. Mas é só pra dizer que é comum que alguns filmes tenham versões diferentes lançadas, né? E foi o que aconteceu com a Liga da Justiça. Esse filme, originalmente, era pra ser feito pelo Zack Snyder. Só que rolou uma coisa terrível. Ele teve a morte da filha dele e ele teve que se afastar do projeto durante esse período, né? E aí, assumiu o Joss Whedon. Por isso que a gente teve esse corte de 2017 por outro diretor, né? Na história do cinema, sempre que você tem diferentes cortes, é porque alguma coisa deu errado, teve algum problema no meio da produção. No caso de Liga da Justiça, foi um problema muito trágico, assim, muito horrível. Foi a morte da filha do Zack Snyder. E a esposa do Zack Snyder, né? Ou seja, a mãe da pessoa que morreu, ela era a produtora do filme. Então, as duas pessoas principais da produção, que é o diretor e a produtora, tiveram que se afastar por um problema horrível. E os grandes estúdios, infelizmente, não tem agenda, não tem muito tempo, né? O filme teve que ser lançado mesmo assim. E chamaram o outro diretor pra... Praticamente, ele pegou todo o rascunho que tava ali, algumas ideias, juntou do jeito dele e lançou o filme. Então, a gente tem... Se a gente for comparar a versão de 2017 com a de agora, de 2021, tem muitas coisas que são parecidas. Dá pra ver cenas que eram de um jeito, ficaram de outro, voltaram a ser daquele jeito, por conta dessa diferença dos cortes, né? É, realmente. É muito interessante a experiência de você ver um e depois ver o outro, porque você consegue identificar algumas cenas que são iguais e outras que, até o contexto, faz com que elas fiquem totalmente diferentes, né? E nos dois casos, a gente teve regravações ou gravações de cenas extras, né? No caso do Joss Whedon, ele teve algumas cenas a mais gravadas em relação ao que o Zack Snyder já tinha feito originalmente, né? Então, tem até aquele infame bigode do super-homem que rolou no corte do Joss Whedon, porque o Henry Cavill teve que manter o bigode por motivos contratuais de outro filme, né? Eu acho que ele tava gravando aquele... Agentes da ANCLE, acho que é esse o nome do filme, que ele usa um bigode. Aí, ele teve que sair, tipo, do estúdio que tava gravando esse filme e ir lá fazer uma pontinha no corte do Joss Whedon. De qualquer maneira, é por isso que teve essa questão do bigode, por causa de regravação. Então, só pra explicar por que que acontece esse tipo de coisa, né? E agora, no caso do Snyder Cut, também houve regravações, houve gravação de material extra. Assim, ele já tinha gravado muita coisa antes de ter que se afastar do projeto. Mas, depois que saiu o corte do Joss Whedon em 2017, os fãs ficaram, poxa, a gente queria ver a visão original do Snyder, né? A gente queria ver o que que ele propunha pra Liga da Justiça. Qual que era o projeto original dele. Então, houve todo esse clamor aí ao longo dos anos pelo Snyder Cut, aquela hashtag release the Snyder Cut. E a Warner, finalmente, cedeu a isso e falou, tá bom, vocês querem Snyder Cut? Então, beleza. O Zack Snyder vem aqui, a gente vai deixar você concluir a sua versão e vai dar dinheiro pra você fazer mais material, né? Não vai ser só o que tava gravado antes. Vai poder gravar um material extra pra concluir a versão que você sempre quis. Nisso, eu acho que tem uma das coisas mais positivas dessa história do Snyder Cut, que é muito interessante esse movimento da Warner e da HBO, né? De lançar essa versão para o streaming deles, né? Isso pensando no lançamento nos Estados Unidos, que foi feito no HBO Max, que é o streaming da Warner, da HBO e várias outras produtoras. Então, essa é a parte mais... uma das partes positivas disso. Além de ter todo o engajamento das pessoas com a hashtag, pedindo isso, também é muito interessante o movimento da Warner e das grandes produtoras usarem o streaming pra lançar isso, porque eu acho, particularmente, eu acho o lugar ideal pra lançarem esse tipo de filme. Ainda mais na pandemia, a gente não iria no cinema. E também não sei se o grande público iria pro cinema ver o mesmo filme, as pessoas não chegaram a entender direito, teria que ter muita publicidade pra explicar, pras pessoas irem pro cinema verem outro filme. Então, no streaming, é o lugar ideal pra fazer esse tipo de lançamento. Eu achei um movimento muito interessante e muito certeiro também. Eu concordo super, até porque é uma questão um pouco de nicho, né? Porque não é todo mundo do público geral que vai se ligar, necessariamente, em qual é o diretor do filme de super-herói, né? Normalmente, não se pensa tanto nos diretores, né? Mas pro público bem especializado de filme de super-herói, que vai reparar muito nisso. Então, realmente, talvez eles tivessem um trabalho um pouco maior de lançar esse filme no cinema, ainda mais sendo um filme de quatro horas, que a gente vai falar mais a respeito disso. Mas, assim, eu acho que teria público no cinema de qualquer maneira, mas eu acho que o streaming é uma boa saída, até por conta da duração mesmo, né? Eu acho que só tem essa duração porque é no streaming. Se fosse, mesmo o Snyder Cut no cinema, não teria um filme de quatro horas no cinema. Acho que o último, bom, posso falar uma besteira agora, mas acho que o último grande lançamento com três horas de duração no cinema foi, sei lá, O Senhor dos Anéis, que já tá fazendo mais de dez anos que foi lançado, assim. Então, não sei se tem como, se teria como lançar um filme com três horas, filme de herói ainda, que não precisa de tudo isso pra contar a história, sabe? É, a gente teve, por exemplo, Vingadores Ultimato, foi bem longo, mas ficou longe de quatro horas ainda, né? E algumas pessoas já reclamaram dessa duração, né? Acharam que era desnecessário e tudo mais. Mulher Maravilha 2 teve duas horas e meia de duração e muita gente reclamou também. Sim. Então, acho que realmente o streaming faz sentido, mas tem uma coisa que tem no Snyder Cut que não faz tanto sentido pra streaming, que é o formato. Por exemplo, o vídeo começou quadrado por uma escolha editorial. Esse foi o corte da Mikann, entendeu? Não, brincadeira. Mas assim, o Zack Snyder, ele quis gravar a Liga da Justiça desde o começo num formato pra IMAX, que é aquele formato mais quadrado mesmo. Pensando numa tela vertical, né? Faz sentido, assim, a explicação que ele deu. Eu achei interessante, porque ele fala que ele pensa em super-heróis muito de uma forma vertical. Eles normalmente são vistos muito em uma relação vertical com as outras pessoas. Tirando quando você tem o super-homem voando na horizontal, que é aquela imagem clássica dele, ele pensa muito nos super-heróis nessa forma mais, assim, olhando pra cima e tudo mais. Então, eu achei bem interessante essa coisa da verticalização da filmagem. Mas ele pensou isso pra telas de IMAX. Quando você vai ver numa tela de televisão, numa tela de tablet, ou no seu celular, no computador, enfim, como você vai ver no streaming, você tem o formato ali que não condiz muito com isso e acaba vendo menorzinho, né? Parece, dá a impressão que é tudo menorzinho. Quando eu comecei a ver, eu falei, nossa, vai ficar essas tarja preta do lado do filme inteiro e ficou. Mas eu acho que toda essa justificativa, essa explicação, é só um jeito dele passar um verniz intelectual em maneirismos e manias que ele tem demais, assim, sabe? Eu acho que... Mas isso também explica bastante sobre o jeito que eu vejo, e eu não sou muito fã do Snyder, não sei se é a hora de falar isso, ou se as pessoas iam perceber ao longo do filme. Pode falar. Mas eu acho que isso explica bastante a desumanização dos heróis do Snyder. Eles são pouco humanos. E aí, isso explica bastante essa desumanização, porque você vê sempre os heróis de baixo pra cima, né? E não de igual pra igual. Isso foi discutido bastante em alguns quadrinhos, como o Reino do Amanhã, por exemplo. E eu vi recentemente uma crítica comparando, assim, que os heróis do Snyder são os heróis que no Reino do Amanhã são criticados, sabe? Ele pega uma vertente um pouco esquisita, ao meu ver, de heróis, e faz um universo disso que tem algumas questões que a gente vai falar por aí ainda. Cara, eu acho que isso faz total sentido. Realmente, eu acho que é um formato que conduz com a visão dele, que não necessariamente é uma visão que a gente vai achar legal ou não, né? Mas eu acho que, assim, dentro da proposta dele, faz um pouco de sentido essa verticalização, né? E aí, antes da gente entrar mais em história, eu queria falar da duração em si, né? Que eu acho que isso é uma coisa que entrou muito bem no streaming. Por quê? Se você fosse no cinema ver direto quatro horas de filme, seria complicado. Teria que ter um intervalo no meio, provavelmente, né? Duas horas de intervalo, aí volta. Mas no streaming não tem esse problema, porque você pode pausar o filme na hora que você quiser, né? E eu acho que o Snyder Cut até facilitou um pouco isso, porque ele é dividido em capítulos. Ele é dividido em partes, né? São, na verdade, sete partes, né? Seis partes normais e um epílogo. O que dá pra você acompanhar até como se fosse uma série. E, pra ser sincera, foi um pouco disso que eu fiz. Eu vi, acho que, a primeira parte, num dia. Aí, no outro dia, eu vi mais quatro. Aí, depois, eu terminei, sabe? Apesar da duração ser exagerada e de ter essa possibilidade de você ver em capítulos que o próprio filme te dá essa possibilidade, ele tem ali cortes, assim, aparece tudo preto e fala capítulo tal, não sei o quê. Eu consegui ver numa tacada só, sei lá, parei pra fazer uma janta, pra fazer uma pipoca. Eu vi de uma vez só a prestação de uma vez só. E não foi cansativo, não. Assim, apesar de muitas coisas, eu consegui ver de uma vez só e achei tranquilo. E chegou um momento que eu falei, pô, eu tô gostando. Eu já tô tanto tempo aqui que parece que eu vi mais o Ben Affleck de Batman do que, sei lá, o Chris Evans de Capitão América, sabe? Mas ali, a jornada assistindo aquilo ali, eu achei de boa, assim. Eu achei que eu realmente teria muitos problemas pra conseguir ver. E eu não sei se eu fui também com a expectativa muito baixa, eu não sei. Mas eu consegui ver de uma vez só, assim. Não foi cansativo pra mim, não. Mas entendo pra quem tenha sido. Porque, realmente, uma coisa só quatro horas, assim, exige um esforcinho, né? É, eu acho... Eu senti, assim, assistindo, que o começo dele demora um pouco. Eu acho que o começo é a parte mais difícil do filme. Porque é, pra mim, o momento em que pesam mais os maneirismos do Snyder, assim. É o momento que mais vai ter umas câmeras lentas que você não entende necessariamente por que estão lá. Sendo que, assim, não tem problema usar a câmera lenta, necessariamente. Inclusive, até o próprio corte do Whedon tem câmera lenta, sabe? Então, não é essa questão, não é que só o Zack Snyder usa. Mas, a questão é que, às vezes, é um pouco demais. Às vezes, é muito demais. Eu sinto que o Zack Snyder, ele tem uma coisa, que é... Querer tornar tudo mega enfático, mega dramático, épico. Quando você faz isso, eu lembro um tweet do Tavos, do Mimimidias, que ele falou um pouco isso. Ele falou, cara, quando tudo é ominous, nada é. E é um pouco isso. Eu sinto que os filmes do Zack Snyder são tipo quando você vai grifar um texto pra sua faculdade, e você grifa o texto inteiro. Quando você faz isso, você não tá destacando nada. Você tá só deixando o texto mais difícil de ler, porque ele tá cheio de marca-texto verde-limão, sabe? Você pode destacar uns pedacinhos, que aí tem muito mais efeito. Então, eu tenho um pouco essa impressão do Zack Snyder. E eu acho que, na primeira parte do filme, isso se sobressai, sabe? Eu acho que ele acaba pesando muito, seja na parte das câmeras lentas, seja na parte da trilha sonora, principalmente a parte das Amazonas, que até virou meme. Que estavam falando, ah, quando mostra qualquer momento da Mulher Maravilha ou das Amazonas no filme, tá lá a mulherzinha, ah, sabe? Fazendo um negócio assim, que tipo... É a mulherzinha gritando e a guitarrinha solando. Mas a guitarrinha, eu até entendo porque ela faz parte do motivo, né? Do leitmotif lá da Mulher Maravilha, a música tema dela. Então, ok, né? É, nessa questão da câmera lenta, eu acho que no começo, o maior exemplo dessa questão da câmera lenta do começo do filme, é a Lois Lane pegando café em câmera lenta, sabe? Sim. Tipo, são vários momentos que você só olha e fala, nossa, pra quê? Pra quê? Pra quê? Uma coisa interessante que você falou da trilha sonora, se a gente comparar com o corte anterior, é que ele mudou toda a trilha sonora do filme. A gente tem cenas, a própria adição aí do coral, né? De mulheres cantando no tema da Mulher Maravilha. Tem também as pessoas cantando, as mulheres cantando pro Aquaman ali, na hora que ele vai embora. Sim. Quando o Aquaman tá indo em câmera lenta, e a onda bate em câmera lenta nele, no filme do Joss Whedon era um rock que cantava, e agora é outra música. Então ele mudou tudo isso, talvez um pouco pra falar assim, ó, agora é meu filme, hein, tá? Tem nada a ver aquilo lá. Apesar da cena ser igual, porque, né, era a mesma gravação, óbvio. Mas eu acho que ele quis mandar esse recado também, sabe? Falar, ó, aquilo ali não vale, essa música é da minha versão, e é isso que importa, sabe? E a trilha sonora realmente faz uma mega diferença, né? Eu acho até que a diferença de tom no filme parte um pouco disso também, né? A gente tem uma diferença na coloração do filme, a gente tem uma diferença na trilha sonora, a gente tem diferença na violência, né? A gente vai falar mais disso, mas assim, a versão do Snyder é muito mais darkzera que a do Whedon, então assim, várias coisas que apontam realmente pro estilo desse diretor, né? Mas eu realmente acho legal falar de uma coisa, que a gente falou no vídeo do Joss Whedon lá de 2017, que eu dei uma reclamada, que eu achava que aquele filme, eu não falei tão mal dele na época, né? Eu acho que revendo eu gosto menos do que naquela época. Total, total é isso. Mas ele não envelheceu tão bem, né? Até depois que expuseram tudo do Joss Whedon, eu fico pensando, hum, complicado. É, tem uma campanha bem pesada que o Ray Fisher, né, o Cyborg, fez denunciando o Joss Whedon em várias questões, ele foi super abusivo, parece que ele, a carreira dele toda, ele é abusivo, um chefe abusivo, né? Que tem diferentes tipos de abusos, ele é um chefe bem escroto. Eu fui pro cinema em 2017 com expectativas muito baixas, porque uma coisa que é muito frustrante, é você acompanhar a notícia e ver trailer e tal, e assim, a minha, apesar de uma das coisas positivas do Snyder ser o casting, atores bem escalados, uma das minhas maiores frustrações é ele ter colocado o Jesse Eisenberg, porque, de Lex Luthor, porque eu tava esperando, lá em, sei lá, 2015, eu tava esperando o Brian Cranston pra ser o Lex Luthor, porque eu acreditei num boato, eu sei que a culpa é minha, eu errei. Ai, fica vendo o rumor, aí depois se frustra. E aí depois se frustra, exato. Então a minha expectativa já tava baixa desde esse momento, assim, então quando eu fui pro cinema, eu fui, falei ok, sabe, esse filme já teve troca de diretor, filme com troca de diretor, cara, vi de X-Men 3, é terrível, o resultado sempre vai ser problemático. Então eu já fui bem, bem com expectativa baixa, e saí ok, sabe, não tinha muito pra onde ir naquela circunstância. Revendo agora, que eu revi pra fazer o vídeo aqui, cara, é pior do que eu lembrava, é muito pior, assim. Ele tem muitos problemas, muitos furos, e eu acho que o Snyder conseguiu arrumar algumas coisas, né? Eu acho que sim, até porque ele teve mais tempo pra desenvolver esses personagens, né? A gente vai entrar em mais detalhes e tal, mas eu acho que ele conseguiu fazer muito mais jus ao personagem do Flash, ao personagem do Cyborg. Aí não, tá maravilhoso? Eu acho que não, sabe? O desenvolvimento dos personagens. Mas eu achei que ficou bem mais legal do que o que a gente viu no filme do Whedon. Mas o que eu ia falar do vídeo anterior que a gente fez, é que uma das minhas críticas ao Whedon foi exatamente a diferença que o filme tinha pro que tava estabelecido no universo da DC até aquele momento. Se a gente for pensar que esse filme é uma continuação direta do Batman vs Superman, que ele faz parte do mesmo universo, que Mulher Maravilha, que Aquaman e tudo mais, tem que existir uma certa consistência ali, seja de personagem, seja de trilha sonora. E eu lembro que eu reclamei um pouco essa questão do Joss Whedon na parte de Ah, temos que falar como o Superman é a maior esperança da humanidade, sendo que no Batman vs Superman estavam lá a galera chamando ele de falso deus. Mas, essas coisas não foram resolvidas, foram até intensificadas nesse corte do Snyder. Então isso mostra pra mim que esses problemas são os problemas conceituais que o Whedon já trazia do Snyder, sabe? A Atlântida do Snyder não tem coerência com a Atlântida do filme do Aquaman. A Mulher Maravilha é muito diferente também. Então tem algumas inconsistências nesse universo que estava estabelecido ali que aí vou passar um plano aí pro Whedon, porque eu acho que eram problemas que ele já trouxe do Snyder. O Snyder não resolveu essas questões no corte dele, até foram intensificadas, eu acho. Nossa, eu concordo super. Eu acho que são problemas estruturais mesmo. O filme já nasceu desse jeito, ele já nasceu meio contraditório com o próprio universo ao qual ele pertence, sabe? Até, ó, vou falar de novo do gritinho das Amazonas, que aparece lá o tempo todo. E eu fiquei pensando, gente, será que sou louca? Será que isso sempre teve na participação da Mulher Maravilha no Batman vs Superman? Será que tinha isso no filme da Mulher Maravilha? E, tipo, não tem. É uma coisa que ele colocou agora do nada e colocou assim, tipo, metralhona, gente. Então, assim, ficou meio esse é o tema da Mulher Maravilha. Só que esse não é o tema da Mulher Maravilha. Eu não tenho isso registrado quando eu penso na Mulher Maravilha. Então, causa esse estranhamento. O negócio deles fazerem a bolha de água ali pra falar de Atlântida, nada a ver também. E várias inconsistências assim que eu acho que acabam incomodando um pouco quando você vai ver. Ainda mais quando a gente pensa que esse diretor é o mesmo diretor de vários filmes anteriores. Então, teria que ter uma certa consistência ali, né? Essa falta de consistência é um dos motivos das pessoas... Todo mundo percebeu isso e agora a hashtag que era Release the Snyder Cut agora é restaurem o Snyderverse, né? Em inglês. Porque realmente a reivindicação mudou. Porque realmente não é o mesmo universo, assim. E isso é uma culpa também, não só do Snyder. Eu acho que a grande culpada disso é a bagunça da Warner. A Warner não é uma empresa que leva a parte da DC com a seriedade que merecia. E isso é mostrado numa inconsistência, numa bagunça de anos e anos e anos. Faz muitos anos que a Warner não sabe o que fazer direito com os heróis que ela tem os direitos ali. Eu acho que o grande problema disso é da Warner. A grande responsabilidade nisso é mais da Warner do que do Snyder ou dos outros diretores envolvidos nos outros filmes. A gente tem várias versões, várias continuidades aí, né? Nos filmes. Tem o Esquadrão Suicida que rolou, aí agora tem o outro Esquadrão Suicida. Aí tem a Arlequina no filme que não necessariamente é envolvido com esse Esquadrão Suicida, mas tá no outro também. Enfim, caos. E ninguém sabe qual faz parte de qual. A Warner não consegue chegar e definir que tem vários universos. Eu acho que talvez o público esteja maduro o suficiente pra entender a questão de multiverso. Então, tipo, ah, esse é o Coringa do Jared Leto, esse aqui é o Coringa do Joaquim Fênix. Sei lá. Todo mundo consegue entender que existem outros universos. Mas a Warner não consegue chegar e falar, não, é isso, gente. Esse aqui é o Snyder-verse, esse aqui não sei o quê. Isso é tão evidente que no Shazam, na hora que mostra o Superman, não mostra nem o rosto do Superman. Porque ninguém sabe se o Harry Cavill é o Superman ainda ou não e vai continuar sendo ou não vai, sabe? Ninguém dá essa definição. Então, é muito doido isso tudo. Podiam fazer que nem na TV que rolou o Cris nas Infinitas Terras, né? E aí foi um baita evento com várias das séries do Arrowverse ali misturadas e tudo mais. Então, quem sabe eles não possam arrumar isso no cinema, talvez, pra seguir uma continuidade única, né? Não sei. Sim, os boatos são que o próximo filme do Flash vai tentar dar uma arrumada nisso. vão trazer o primeiro Batman que é o Michael Keaton de volta. Parece que ajudando nisso. Quer dizer, eu tô falando aqui de boatos, né? Não sei também o que eles vão fazer. Sim. Mas talvez isso seja arrumado daqui pra frente no próximo filme do Flash porque realmente não tá arrumado e ninguém sabe pra onde vai, assim. O pior de tudo é que talvez nem eles saibam, né? Isso que é o pior. Mas já que a gente tá falando aqui de futuros acontecimentos, vamos falar de spoiler? Vamos entrar em spoiler finalmente? Se você não viu o Snyder Cut ainda, vai lá ver ou não e aí volta aqui. Se você já viu, se você não liga pra spoiler, se você quer saber o que acontece, continue nesse vídeo. Ok, então acho que é legal a gente começar falando o que que tem de mais diferente do Snyder Cut pro Joss Whedon, do Joss Whedon pro Snyder. Acho que a primeira coisa é o vilão, que é o Steppenwolf, né? O lobo da Steppe. Ele tem um visual completamente diferente nesse novo filme e até uma personalidade bem diferente, né? Eu, pra ser sincera, acho que eu não curti muito nenhum dos dois. O visual dele, pra mim, pareceu os espinhos do Hollow Knight, que você tem que ficar pulando às vezes em algumas fases. Não, brincadeira. Mas assim, eu não me importo tanto assim com o visual. Eu acho que se o personagem fosse mega marcante e tudo mais, tudo bem. Mas ele, pra mim, tinha sido a parte mais fraca do filme do Joss Whedon. Então, pra mim, talvez até tenha tido alguma melhora em relação à participação dele, mas eu não sei, na verdade. Acho que eu continuo neutro em relação a isso. Eu acho que deu uma evoluída na motivação do personagem. Sobre o visual, eu não entendo porque que o Zack Snyder, ele acha que tudo que vem de Apokolips, tudo que é alienígena, tem que ter espinhos, sabe? Eu não entendo esses espinhos no visual dele. O ciborgue também, o ciborgue é difícil de entender o que é o corpo do ciborgue. O Snyder sempre foi muito elogiado pela estética, pela questão visual. Não a estética muito preto e branco, não isso. mas se você pegar o Watchmen dele, é muito fiel ao quadrinho e isso é um dos grandes elogios que o filme tem até hoje e tal. E quando ele foi pegar esse universo que nos quadrinhos foi inventado pelo Jack Kirby, que tem um visual muito característico e muito legal, muito bonito, ele não usou praticamente nada daquilo, sabe? E isso é uma das minhas queixas, assim, como fã de quadrinho, pra quem tiver interesse, pra quem quiser saber como que é, como que isso foi apresentado pela primeira vez nos quadrinhos, a Panini tá lançando esses encadernados aqui, esse aqui é o número 1, do Lendas do Universo do DC, Quarto Mundo do Jack Kirby. Todo esse universo de Apokolipses, Darkseid, tudo isso foi inventado pelo Jack Kirby em algumas revistas da DC, entre elas a revista do Jimmy Olsen, que era um personagem muito secundário e o Jack Kirby conseguiu transformar numa das revistas mais vendidas na época. Foi colocado pela primeira vez nisso, que ficou conhecido como Quarto Mundo e uma dessas coisas que ninguém explica dos quadrinhos é por que que é o Quarto Mundo. Se é Quarto Mundo, quais são os outros? Isso ninguém explica. Realmente, ninguém entendeu como que comercialmente ganhou esse nome, mas ganhou. E só pra gente entender também o Jack Kirby ele era da Marvel e ele tinha pensado nisso tudo ser uma continuação do trabalho que ele fazia no Thor. Então, em Apokolipses, na DC, no Quarto Mundo, todos eles são novos deuses. O Darkseid é um novo deus. A contraparte dele, que é o Pai Celestial, também é um novo deus. Tem toda essa mitologia em volta disso que, originalmente, ele tinha pensado que seriam novos deuses asgardianos. Ele faria isso no Thor, na revista do Thor. Mas ele teve algumas brigas na Marvel, a DC chamou ele e falou, velho, faz o que você quiser. E ele fez e é maravilhoso, assim. Tem uma mitologia própria, sabe? É um universo que podia acontecer sozinho dentro de outra editora, mas acontece dentro da DC, dentro do universo. É um universo dentro do universo, sabe? E aí, sabendo disso da obra do Jack Kirby, você acha que o Snyder conseguiu trazer de uma forma legal e interessante esses personagens que são apresentados aí? Eu acho que não. eu não gostei do Darkseid dele, mas a gente tem que pensar também que tudo isso é realmente é o Snyder Bear, sabe? É o universo que ele pensou dentro da cabeça dele e que deixaram ele fazer esses filmes. Então, errado é quem deixou. Mas, eu não concordo muito com essa visão do Darkseid ser porradeiro, ser um cara que realmente vai pra porrada. O Darkseid é um cara que se garante tanto na porrada que a imagem mais clássica dele é aquela que ele tá sempre de bracinho pra trás, assim. Ou seja, é um cara que vive na pós-porrada. Ele se garante tanto, ele tá assim de boa. Quem tá com o braço pra trás não tá esperando ser atacado, tá ligado? Porque se ele for atacado, ele vai lançar um raiozinho de olho que ele tem. Ele consegue muito. E aí, vê ele indo pra campo de batalha naquele flashback que tem dentro do filme e tal. É interessante. Eu até gostei um pouco da mitologia que ele quis criar, mas não concordo muito, sabe? Não é tanto um personagem assim. Mas ok, o filme tem outros problemas maiores que esse, assim. Você me perguntou se eu gostei dos personagens e tal. Os personagens, eles são muito bem característicos, eles estão muito condizentes com o conceito Snyderzista, Snyderiano, que foi criado. Que não são conceitos dos quadrinhos, sabe? Você até pode falar que a Terra tal, a Mulher Maravilha é mais violenta, na outra Terra o Batman usa arma e tal. Tudo bem. Mas quando você vai pegar personagens e adaptar pro cinema, você tem que pegar alguns conceitos que são muito característicos em todas as visões deles, sabe? Esse Superman que ele quer falar tanto que é o símbolo da esperança, o símbolo da esperança, não passa isso na hora que ele tá batendo no vilão e sorrindo, sabe? Eles são heróis muito sádicos, são heróis muito problemáticos. A Mulher Maravilha dentro dos filmes dela é um símbolo de paz, é uma heroína que salva o mundo pelo amor no primeiro filme e no segundo filme é a verdade que salva o mundo. Você pode até discutir se foi bem feito ou não, mas quando você vê ela, sabe, decepando um vilão, jogando vilões na parede, deixando uma mancha de sangue na parede por causa disso, aquele poder que ela usa quando ela faz assim é algo muito forte, cara, que ela usa com os grandes vilões e, velho, ela faz isso contra um terrorista que não é um meta-humano, sabe? E aí é tão sádico a visão do Snyder que só sobe o chapéuzinho do cara voando assim, é tipo um desenho animado, eu falei, mano, meu Deus! E aí ela ainda vira pra uma criança e fala, não, você pode ser quem você quiser. Aliás, não é o meu lugar de fala, mas parece que o Snyder teve aulas de feminismo igual o Fiuk teve antes de entrar no Big Brother e ele saiu colocando isso em várias cenas do filme. Tem essa cena da Mulher Maravilha que fala isso pra menina e tem outra cena que o lobo da Steppe fala pros parademônios, não, a Amazônia é minha e ela fala, eu não sou de ninguém, sabe? É outro momento que você fala, pra quê, velho? Pra quê? bom, tudo bem. É o famoso hashtag girl power. Não sei, acho que é queimar uma personagem que é um grande símbolo disso tudo, dessa luta, queimar de um jeito meio... É o que eu falo, é o que muita gente fala sobre o Snyder, ele entende errado os personagens. Então, é isso, dentro do conceito que ele inventou, eles estão condizentes com esse conceito, mas não são os personagens, sabe? É uma visão muito torta, assim, do que eles representam. É, eu fiquei muito assim quando o super-homem, ele foi, finalmente, né, tipo, ah, beleza, entendi quem eu sou, preciso ajudar a galera, e aí ele vai botar o uniforme dele pra entrar na luta e ele escolhe a roupa preta. E, tipo, eu sei que nos quadrinhos existe um contexto pra essa roupa e tudo mais, só que no filme esse contexto não existe, né? E aí, tipo, que imagem você quer passar com o seu personagem usando uma roupa toda preta? Tipo, o Batman faz total sentido ele usar uma roupa toda preta, ele é o Batman, ele é trevoso, ele... I am the darkness. Mas não, o super-homem é o oposto disso, né? Deveria ser, pelo menos. Nos quadrinhos, se eu não me engano, essa questão do uniforme preto é até pra ele... Quando ele tava se recuperando, voltando à vida, que ele morreu nos quadrinhos, foi voltar, e ele usava o uniforme preto pra pegar mais energia solar e tal. Isso não tem no filme, passou batido, é muito doido a visão que o Snyder tem de tudo. Quando você tem no epílogo o pesadelo do Batman, vendo um futuro distópico, nesse futuro distópico em que o super-homem é o vilão, ele usa o uniforme colorido. E no presente, onde ele é o herói, ele usa o uniforme preto, tá ligado? É muito deturpado, assim, a visão que o Snyder tem das coisas é muito... Não sei, é muito Snyder, sabe? É, e até a coisa de... Ele vai lutar, aí fala, ah, não, estou impressionado. Ok, eu posso estar falando alguma besteira aqui, porque eu não sou a maior leitora de quadrinhos da fase da Terra. Vocês que me acompanham sabem, até por isso eu sempre chamo alguém pra conversar junto comigo e tudo mais. Mas, cara, pra mim, o super-homem sempre foi esse símbolo de esperança, sabe? Tipo, a não ser quando querem desconstruir isso, tipo, normalmente ele é o cara que vai ser a inspiração. Ele vai ter um sorriso e vai ajudar, e tipo, ele vai ser aquele cara que todo mundo quer ser que nem ele. E nesse caso, ele não parece uma inspiração. Ele, tipo, parece um... tipo, um deus putaço, só que não de um jeito legal. É tipo, de um jeito... Como que eu vou me identificar com esse personagem? Não sei. Eu acho que o Snyder, ele tenta humanizar o personagem de um jeito que não precisava. Quando você vê lá no Man of Steel, primeiro filme do Snyder nesse universo, o super-homem quebrando o pescoço do vilão, você acha, você até pode olhar e falar, nossa, mas é o que eu faria. Só que o super-homem não é sobre o que eu ou você faria, é sobre o que a gente deveria fazer, é sobre ser o melhor de nós, sabe? Por isso que ele é um super-humano. Ele é... Os valores dele são os melhores que a gente poderia ter. E não é isso que a gente vê nesse filme, nesse personagem. Apesar do Henry Cavill ser bem escalado, eu gosto dele como super-homem, eu também. Ele não é um personagem bem explorado nesse sentido, sabe? E até se for parar pra pensar, né, até no próprio Snyderverse, tá estabelecido o super-homem como uma espécie de Jesus, né? Tipo, os paralelos. Tipo, tem ali é bem sutil o vitral ali de Jesus e tudo mais. A idade, o vitral, aquela cena onde ele vai voltar pra terra, ele tá de braços abertos, sabe? É... Sutileza passou longe, assim. Então, quando você pega esses personagens que são comparados aí com Jesus da vida, você espera certas coisas deles, né? Você espera que eles sejam não necessariamente pacíficos. Não tô falando ah, o Superman tinha que apanhar quieto. Mas assim, você espera que eles não sejam excessivamente violentos, você espera que eles queiram se sacrificar pelos outros, que eles tenham uma capacidade empática grande, tipo, sei lá, um Aslan das Crônicas de Nárnia, sabe? Você pensa, tipo, cara, é esse o cara que ele vai ser um exemplo pra todos, que todo mundo vai chorar quando ele morrer, porque ele é o exemplo. E eu acho que o super-homem, nesse caso, não aparenta ser esse tipo de criatura, esse tipo de personagem, né? Eu sinto um pouco de dificuldade de empatizar com ele e até nesse contexto do filme da Liga da Justiça, até com personagens que eu sou apaixonada, tipo a Mulher Maravilha. Cara, eu amo demais a personagem da Mulher Maravilha nos filmes da Pelle Jenkins, eu curto muito a Gal Gadot no papel e ao mesmo tempo eu vejo as cenas e, tipo, apesar de ser a personagem que eu gosto, ela não tá exatamente da maneira que eu conheci, sabe? E de um jeito meio tenso. A gente tava falando antes de gravar sobre como algumas cenas lembram até The Boys, só que não ironicamente. Tipo, The Boys é uma série que ela é violenta e ela exagera nessa violência, mas até exatamente pra mostrar como super-heróis naquele universo são sádicos e são pessoas ruins e tudo mais. Só que no Snyderverso existe essa violência similar e tem o super-homem falando ah, não estou impressionado e, tipo, sem empatizar muito com os outros, só que de um jeito que é pra ser lido como heróico. Logo de partida já tem uma grande diferença nesse exemplo. The Boys é uma sátira de todo o universo de heróis. Dentro da sátira eu acho brilhante que eles têm uma história, não é só sátira pela sátira. Existe uma história muito condizente com aquele universo e tal, mas ele já parte de uma sátira. O Snyderverse não é uma sátira, é a adaptação desses heróis no cinema e eles têm muitos problemas, eles realmente parecem personagens do The Boys, sabe? Eu acho que tem grandes questões aí. A gente estava falando do super-homem que é difícil empatizar com ele e realmente é um personagem muito difícil de escrever e de assistir também. Então tem dois exemplos de histórias que sabem mesclar muito bem a questão do super-homem ser muito forte, poder ser muito violento e não ser. Uma delas é no desenho da Liga da Justiça que é quando inclusive o Darkseid aparece na Terra e aí o Superman faz de tudo pra não bater nele e aí um momento lá ele consegue tirar tantas pessoas de Metrópolis e aí ele desce a porrada no Darkseid e é maravilhoso que aí ele explica muito, ele fala pô, eu sou um gigante aqui, parece que eu tô andando em isopor mas agora que você tá aqui você aguenta então eu vou te descer a porrada aí e vai, sabe? E é justificado, cara, é um desenho, ele consegue fazer isso bem. Outra história é dos quadrinhos mas também vira o desenho que é o Superman vs Elite também tem essa questão de como o Superman consegue equilibrar e usar essa super força absurda de um jeito muito interessante muito bacana pra quem quiser ver o Superman com outro olhar, sabe? E aí já que a gente tá falando dos personagens vamos falar dos outros personagens então eu juro que eu não vou só criticar como os personagens foram mostrados porque eu acho que teve duas melhoras aí bem impressionantes que foram o Flash e o Ciborgue, né? Principalmente o Ciborgue eu acho que ele ganhou um destaque muito maior nesse filme a gente sabe que teve tretas nos bastidores do Ray Fisher com o Joss Whedon então talvez até a participação do personagem no filme tenha sido complicada por conta disso mas agora o Ciborgue tem um baita destaque, né? E eu gostei bastante do personagem Eu gostei também do Ciborgue eu acho que ele realmente conduz a história de uma maneira legal o pai dele também tá muito mais presente tendo quatro horas de filme dá pra você explicar muito mais a motivação de quase todos os personagens e o Ciborgue realmente teve uma melhora bem significativa eu vi umas críticas também que, só pra não dizer que todos são flores até com o Ciborgue ele ficou muito bravo de ter sido ressuscitado entre aspas pelo pai dele e quando essa discussão aparece de novo de ressuscitarem o super-homem ele não se posiciona ele não fala cara, isso aconteceu comigo eu não gostei acho que ele não vai gostar muito é verdade mano, vamos lá e tal tudo bem vamos passar assim sabe, tipo ele realmente tá bem melhor assim é, e aí revendo a versão de 2017 dá pra notar muito as diferenças entre o Ciborgue de um filme e o de outro eu acho que tem algumas coisas que tem um mérito naquela versão por exemplo essa coisa dele ir descobrindo os poderes dele aos poucos ele vai evoluindo sozinho que isso eu achei uma coisa muito legal que não tem no do Snyder por exemplo no do Snyder o pai dele já fala todos os poderes dele logo de cara mas ao mesmo tempo tem outras coisas tipo ele se aceitando e começando a usar os poderes dele pra ajudar os outros né que é uma coisa que a gente não tinha visto no Idon né era só tipo ah, ele tá aí em crise existencial mas a gente ainda não tinha visto ele agir em relação a isso né e até a própria relação com o pai que você falou mostrar a questão da mãe dele e tudo mais deu uma profundidade maior pro personagem assim como eu acho que também teve isso pro Flash né a gente teve mais um pouquinho aí do Ezra Miller como Flash ele ainda tá piadista ainda tá fanboy que é uma coisa que eu não achei ruim tem gente que reclama eu realmente acho de boa tipo eu vi comentário no Twitter ah, mas ele é tipo a versão pobre do Homem-Aranha do Tom Holland feliz porque tá participando cara, eu não acho eu acho que eles são personagens diferentes só que os dois estão empolgados de trabalhar com gente importante tipo, tá de boa eu gostei mais desse Flash eu acho que o Flash anterior era muito esquisito muito esquisito ele era meio em céu sabe ele era muito estranho velho no primeiro filme eu vi umas críticas falando que ele continua desse jeito mas eu não achei tanto não eu gostei mais também achei que a relação dele com o pai com essa coisa do emprego ficou mais fácil de entender ali porque na versão do Edom fica meio jogado tipo, a questão da investigação não sei o que eu acho que nesse caso ficou mais legal teve até um momento que eu gostei muito com ele lá no final do filme que é quando ele tá correndo assim e ficou muito bonita a cena que fica tudo mega colorido e tudo mais que é bem no clímax ali eu gostei muito de darem esse destaque pras ações do personagem sabe eu acho que ele teve mais importância e ficou mais legal mesmo eu vi gente elogiando muito essa cena e falando que é um novo jeito de mostrar o poder da super velocidade no cinema eu confesso que quando eu assisti eu não consegui entender desse jeito porque não ficou claro pra mim mas aí pode ser erro meu mesmo que o Flash conseguia fazer o tempo voltar sabe é isso que ele tá fazendo só que realmente é uma cena bem legal e dá uma importância bem interessante pro personagem eu acho que deu pra entender que ele volta no tempo que dá pra você ver as coisas realmente dando um rewindzinho assim eu gostei eu acho eu só não tinha entendido que ele conseguia fazer isso ele falou ele senta meio por alto em algum momento que quando ele chega muito perto da velocidade da luz coisas estranhas acontecem e tal mas não tinha ficado muito claro pra mim talvez seja até preposital pra gente ter uma grande surpresa ali no clímax eu acho que ficou bem bom assim é total e eu acho que isso faz uma diferença foi talvez um momento que eu fiquei mais perto de ficar emocionada no filme que é bem engraçado isso porque apesar de ter vários momentos ultra dramáticos nesse filme eu não me emocionei tanto nele sabe eu não sei é eu não tive tanta coisa de me importar com os personagens talvez e gente eu choro em comercial de dia dos pais sabe eu choro em comercial de margarina de verdade então eu realmente acho estranho quando um filme tenta e não consegue me emocionar tanto assim mas nesse momento do flash eu quase me emocionei assim e no finalzinho também quando tem a mensagem do pai do ciborgue que apesar de ser bem piegas eu gostei achei fofo eu acho que isso é muito o que você falou no começo de tudo ser épico tudo ser grandioso e aí acaba que nada é vendo um filme do Zack Snyder eu sinto que ele tá pegando na minha mão me pegando no colo e fala ó agora é pra se emocionar fica emocionado é agora é agora e aí você acaba não ficando tá ligado porque ele te avisou tantas vezes já que passou o batido é total mas assim ao longo do filme eu consegui me envolver mais eu tinha achado o começo meio hum vamos ver se engata e tal e ele engata mesmo ele fica um filme que te dá vontade de assistir então apesar dele não ter me emocionado ele me engajou eu acho que isso é importante eu acho que ele conseguiu mas tem umas barrigas ali eu acho que a primeira barriga que eu queria citar que eu fiquei muito brava na hora foi uma cena que eu tinha achado linda que na real foi a primeira cena que quase me emocionou mesmo assim que foi a Lois conversando com a Marta que cara baita conversa legal sobre luto sobre a coisa da fazenda e tudo mais as duas compartilhando ali uma experiência aí sai é o caçador de Marte ah mano pra que isso cara pra que isso não isso aí parece que é só porque ele falou que ia ter o caçador ele tinha que colocar o caçador de Marte em algum lugar e ficou muito jogado eu não sei se você segue o Caio Oliveira um cartunista chama arroba cantinho do Caio esse cara tá fazendo obras maravilhosas criticando a presença do caçador de Marte é incrível alguém perguntou pra ele tem a participação do caçador de Marte no filme ele falou olha participação é uma palavra muito forte ele aparece e é realmente isso ele aparece e aí eu vi algumas piadas falando assim porra o caçador de Marte tá na terra ele viu um monte de coisa acontecer sei lá guerras ele viu o super-homem ser morto ele viu os criptonianos invadindo a terra mas o que fez ele agir foi ver a Lois Lane dando um migué no trabalho sabe tipo mano por que eu acho que isso teria a ver com a suposta continuação aí que teria a ver com a morte da Lois e o universo pós-apocalíptico lá do Batman mas assim como não vai ter então não faz esse trecho sabe eu achei muito jogado se ele viu todo o enredo do Liga da Justiça acontecendo não era mais legal botar esse personagem lá pra participar um pouco mais em vez de só ser um gancho pra continuação que tipo surgiu do nada não falou nada foi muito um negócio de fanservice mesmo tipo ah eles me chamam de caçador de Marte quem nunca viu vai ficar o que? não e eu vi uma galera defendendo o Snyder defendendo essa participação aparição seja lá como vamos chamar dizendo que o caçador de Marte tava presente o tempo todo nesse universo sendo um general do exército uma pessoa importante lá então ele atuou de outra forma então quando ele viu os heróis aparecendo ele quis se mostrar e tal e assim ele pega e fala ah me chamam de caçador de Marte mano quem chama ele nunca apareceu ele nunca ninguém conhece ele tá ligado quem chama ele desse jeito eu vi também uma piada alguém falando mano parece adolescente que quer emplacar um apelido pra si mesmo sabe é isso exatamente e eu fiquei mais revoltada ainda com essa cena porque eu tinha visto um tweet do Tralhas do John falando sobre como ah você pensou que essa cena aqui passava no teste de Baxdel que é aquele teste que se o filme tem duas mulheres conversando sobre uma coisa que não é um homem necessariamente e sim ele tava passando olha que legal e tudo mais aí uma das mulheres era o caçador de Marte aí eu já tava tipo nossa realmente meio zoado isso aí eu fui rever o corte do Whedon e tem meio que essa mesma cena lá na redação com a Lois e a Marta só que elas de verdade eu pensei cara como assim já tinha uma cena ali entre as duas só que essa cena foi transformada de um jeito que uma delas é um outro personagem ou seja não existiu essa troca de ideia essa cena já tava bem resolvida antes a Lois na versão de 2017 trabalhava só que ela trabalhava em pautas menores porque ela não conseguia se envolver direito ela tava lidando com o luto de outra forma não levando o café pra estátua quebrada do super-homem sabe mas tudo bem o café também uma coisa que eu também não entendi não lembro quando que isso foi explicado é como a Mulher Maravilha sabe que o nome criptoniano do super-homem é Kal-El que ela chama ele de Kal-El quando que ela teve essa intimidade sabe quando que ele deu essa intimidade pra ela pra chamar pelo nome natal tipo não vi onde isso aconteceu no Batman vs Superman não tem isso eu acho não lembro eu realmente não lembro cara eu acho que não tem sabe mas ó eu acho que assim o filme ele vai bem assim tipo depois do engasgo que rola no começo ele vai bem aí tem o clímax tem o flash voltando o tempo que é mó legal e aí rola o epílogo que pra mim é a parte mais fraca do filme a parte mais desnecessária existem sim alguns momentos que eu acho que seriam ali uma conclusão legal então tem a cartinha do pai do ciborgue tem aquela piadinha do Bruce Wayne comprar o banco pra perdoar a dívida da casa da Martha que é legal também mas aí você tem aquela cena que é completamente jogada do sonho do Bruce do mundo pós-apocalíptico que cara eu não vejo motivo pra isso estar lá a não ser um gancho barato pra uma continuação só que gancho pra continuação você faz em uma coisa pequena você não faz uma cena de vários minutos trazendo o Jared Leto pra não sabe eu achei completamente sem propósito essa cena cara bizarro eu acho que é uma aposta do Zack Snyder de falar ó eu queria levar esse universo pra esse caminho aqui que é algo uma sementinha que ele tinha plantado no BVS quando até citado né no Snyder Cut agora então acho que é uma uma coisa que ele deixou ali pra falar assim olha é pra esse caminho que eu queria ir e até um jeito de pedir pras pessoas forçarem o estúdio a fazer esse universo de novo ai não tá bom já é talvez sabe uma saída interessante fosse uma série animada no HBO Max sobre esse universo talvez funcionaria assim eu assistiria apesar de não gostar muito eu assistiria mas mais filmes mostrando essa coisa distópica realmente não me engajou a ponto de eu usar essa hashtag e pedir pra refazerem esse universo eu acho que se lançassem esse filme distópico eu veria eu não tenho problema com o tema eu achei interessante tipo poxa Superman do mal o Batman e o Coringa tendo que se aliar todo mundo morreu interessante mesmo eu acho a premissa muito legal e eu super veria de verdade mas eu não vejo o propósito de colocar uma degustação desse filme novo no filme que você já tá fazendo que já tem 4 horas sabe eu acho que uma coisa é colocar um lampejo sabe coloca aí uns flashes que nem rola o Cyborg tendo a premonição ali cara coloca um negócio tipo esse sabe o Cyborg sonhou aí você bota o Bruce sonhando meu um minuto acabou no máximo você vai colocar uma cena que se estende cara você não sabe o propósito daquilo aí quando você pensa que vai pra algum lugar ele acorda é tudo um sonho cara já vi 4 horas de filme eu não preciso mais disso sabe então isso me deixou um pouco incomodada eu acho que é um sintoma da situação desse filme eu acho que o Snyder Cut ele tem muitas coisas legais que foram trazidas aí pela liberdade que foi dada pro Snyder então tem mais duração tem como trazer mais profundidade esses personagens mas eu acho que ao mesmo tempo deixaram ele tão livre que ele se perdeu no personagem sabe eu acho que ele acabou indo demais sendo livre demais e fez um negócio que às vezes fica meio cara o que você tá fazendo aqui não acho que você tá muito certa na real foi muito uma questão de insistir nessa ideia sabe é algo que a gente falou dos maneirismos na tela também foi um jeito de impor o que ele queria porque se você depois de um filme de 4 horas não consegue convencer as pessoas que a sua ideia pra aquele universo é legal a ponto de elas quererem ver mais ainda precisar de um epílogo sabe é muito esquisito assim agora foi algo que gerou um buzz absurdo em cima antes do lançamento as fotos com o Jared Leto o Jared Leto de Jesus que eu não entendi porquê mas existiu isso também na campanha de divulgação que o Snyder fez no Twitter nas redes dele próprio então funcionou pra gerar um puto engajamento antes do lançamento mas enquanto eu tava vendo o filme eu já tinha visto sei lá 3 horas e meia 2 horas eu falei velho ainda vai aparecer o Superman e ainda vai ter aquela cena que eu não sabia que era epílogo eu falei mano ainda vai ter o pesadelo do Batman tipo pra onde a gente ainda vai tá ligado enfim ficou muito jogado mas eu acho que é só é o que você falou é uma degustação de pra onde iria esse universo assim degustação você pega um pedacinho e fala nossa vou comprar essa comida eu experimentei e falei ah obrigado tô de boa né eu acho que teria funcionado bem se fosse mais curta e se fosse uma cena pós-créditos tipo se não estivesse dentro do epílogo porque o epílogo em si ele não é uma cena pós-créditos eu acho interessante apontar isso o epílogo ele é a conclusão do filme e a conclusão do filme não deveria ter o sonho do Bruce o caçador de Marte essas coisas a mais sabe eu acho que se isso ficasse pra uma cena pós-créditos que aí aquela coisa que você sabe que é algo distinto do filme que é algo que vai puxar pra outros filmes que o público de super-herói já tá super acostumado talvez fosse mais legal sabe eu sei que no streaming é mais difícil você fazer uma cena pós-créditos mas é possível então eu sei que eu tô aqui reclamando muito desse momento mas é que eu realmente acho que não tem propósito narrativo nenhum ali sabe é uma coisa que já infla um filme que já tem quatro horas de duração e que já poderia ser muito mais curto por todas as coisas que a gente falou de cenas que são infladas ali seja pelo excesso de câmera lenta seja por querer mostrar a ação de todos os ângulos e tudo mais eu não sei eu acho que apesar de eu ter gostado mais do Snyder Cut do que do corte do Whedon eu também não acho que ele é perfeito sabe é muito doido isso total a gente reclamou muito eu particularmente reclamei muito assim mas assistindo eu achei bem-vindo sabe eu achei ok assistir tanto que eu assisti as quatro horas quase seguidas e passou foi tranquilo assim eu acho legal como eu falei no começo é um movimento muito interessante de lançar o corte do diretor no streaming porque hoje não tem mais mídia física né isso você falou do Blade Runner foi lançado em fita VHS as versões do diretor depois em DVD hoje não tem mais isso então o streaming é o lugar pra você fazer esse tipo de lançamento então como movimento de mercado eu achei muito interessante mas para aí sabe vale a pena se você ainda não assistiu viu esse vídeo até aqui acho que vale a pena assistir sim o filme acho que foi bem-vindo eu tinha muita curiosidade eu não tinha expectativas altas e não estava animado mas eu tinha muita curiosidade porque como o outro filme foi ruim eu falei tá bom então me mostra aí o que o Snyder tem para mostrar disso e beleza cara não é grande coisa mas quer dizer é grande coisa quatro horas mas fora isso não tem grandes novidades assim eu realmente não sei o que falar não gostei mas acho que vale a pena assistir sim é se você tiver essa curiosidade aí desse universo talvez não seja a melhor forma de conhecer esses personagens como o Gui falou tem outras histórias aí que mostram de um jeito mais legal né eu realmente acho que as opiniões na internet às vezes são muito oito ou oitenta sabe e eu me recuso um pouco a seguir isso porque apesar de eu ter várias críticas ao Snyder Cut eu também não vou falar ai é um lixo sabe é não sei o que porque eu realmente não achei eu me entretive com esse filme eu acho que tem coisas boas a se tirar dele mas também não é o cidadão Kane do super-herói sabe tipo tem um certo limite ali no que foi feito eu acho que foi um experimento interessante e vale a pena ver se você tiver curiosidade aí ficou muito longo esse vídeo eu queria agradecer o Gui por ter participado ai 400 horas a gente conversando foi quase tão longo quanto o Snyder Cut esse papo é muito obrigado Mika de me chamar de novo gostei demais assim de participar gosto muito do seu canal você sabe a gente é amigo há muito tempo enfim pra quem tiver gostado de alguma opinião que eu tenha falado aqui quiser ver mais do que eu tenho pra falar meu twitter é arroba guiataid acho que vai estar mostrando em algum lugar aqui e o meu instagram é o mesmo também guiataid com th Mika obrigado de novo de me chamar e obrigada por ter vindo e se você quiser ver mais vídeos que eu fiz aí sobre super-heróis filmes de super-heróis tem um monte linkado aqui na descrição inclusive o vídeo que a gente fez quase 4 anos atrás sobre a versão do Weedon e eu queria saber o que você achou do Snyder Cut vamos conversar aqui nos comentários sem treta tá pessoal como eu falei eu não gosto de 880 não vamos conversar de boa trocar uma ideia e se você gostou por favor curte o vídeo assina o canal um beijo e até a próxima tchau tchau tchau